Mas quer ver, me ajuda a entender uma coisa assim, principalmente elucidar para as pessoas que estão acompanhando aqui. Você deu o exemplo de Santos, talvez realmente tenha muita gente aqui que está acostumado com Santos. De maneira nenhuma eu vou menosprezar Santos, mas você olha, o navio está ali, o cara entra, papapum, chegou. O teu lá é um dos mais complexos do Brasil? É, a gente... complexo eu não diria, Paulo, porque depois que eu acompanhei manobra em outros portos, eu vi que cada porto tem sua peculiaridade. Então, quando eu acompanhei a manobra aqui em São Francisco, eu vi que tem uma dificuldade técnica muito grande também. É porque todos os portos trabalham no seu limite operacional, em termos de calado principalmente. Então, todos são realmente desafiadores. Mas no mínimo tem a diferença em tempo que você fica embarcado. Ah, isso bastante, bastante. Lá a gente tem a nossa manobra mais usual, que é o embarque em Mosqueiro e a tracação no Porto de Vila do Conde, são 28 milhas. Então, eu levo lá, eu fico navegando 3 horas, 2 horas e meia, mais uma hora de manobra e mais o tempo na lanche. Uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Essa é a nossa manobra trivial. Mas nós temos algumas manobras que tem janela de maré, que a gente fica... dá quase 24 horas a logística toda. Quando o navio está com mais de 12 metros e 20 de calado, lá, ele tem que pegar prático até o mar. O mar fica ainda 80 e poucas milhas para fora de Mosqueiro. Qual que é a variação de maré lá? No Porto de Vila do Conde dá 3 metros aproximadamente, só que na barra chega a 5,80, 5,70. 5 metros de variação? De variação. Vocês estão entendendo, né? Aqui quanto é? 1,70, 1,6 milha, mais coisa que São Paulo, não é? Aqui um pouco, aqui um pouco, aqui daqui dá um pouco mais que São Paulo. Na maré de lua dá perto de 3 metros. Ah, 3 metros? 2 metros. É, 2 metros. 1,8 metros, né? É, chega a 2, né? Algumas marés de lua. E na maré de quarto dá 1 metro. É, já é mais que lá. Eu acho que lá a nossa maior maré é de 1,60 para menos 1,00. Deve dar um pouquinho menos que lá. Mas, enfim, 5 metros e 80 na barra. Na barra, é. É uma diferença. Então, quer dizer, o navio tem situação que ele tem que parar, esperar dar maré. É. Para num poção qualquer lá. É, essa manobra que eu falei que demora, o primeiro prático desatraca, ele tem que desatracar com a maré enchendo lá em Vila do Conde. Ele navega mais ou menos 3 horas, fundeia em Mosqueiro. Na outra maré, o segundo prático embarca. Depois tem mais dois rasos. Aí a gente passa no primeiro raso e fundeia. Dá para fundear umas 3, 4 horas, dá para dormir um pouco. Troca o prático por causa de uma questão de tempo mesmo. É. Porque assim... Vai ficar ali ancorado uma maré toda. Exatamente. Daí não compensa ficar um prático a bordo lá. É, tipo... Ele vai ficar fora do plantão, é uma pessoa a menos para atender os outros navios, né? Então a gente optou por... O navio fica esperando sozinho até a próxima maré. Quando está duas horas antes da maré alta, embarca o segundo prático, passa no primeiro raso, né? Aí fundeia, 4 horas de fundeio, dá tempo de dormir e tudo. E depois a gente tem mais ainda da duas... mais umas 5 horas ainda pela frente para o segundo raso. Aí é contra a maré e lá... e é justamente naquela parte que a maré é mais forte. Então lá a gente tem quase 5 nós de maré contra. Passa com toda a força o navio quase andando para trás ali. É, dá para vocês imaginar, né? Mesmo quem não está muito acostumado com isso. Imagina, se tem 5,80m de variação, na hora que a maré está baixando, a água tem que voltar para o mar, né? Leigamente falando, é isso. A maré vai voltar para o mar. Imagina a régua que ele falou da correnteza de ter que... A gente tem uma regra... ...naquina para vencer a maré. Uma regra empírica, assim, normalmente a velocidade da correnteza é um nó a cada metro de maré. Aproximadamente. Então o lugar que tem 3 metros de amplitude vai ter 3 nós de correnteza. Aí lá, na barra, nós temos mais 5 nós da maré de lua. Às vezes é uma coisa que a gente que tem uma embarcação ali de motor rápido não está nem pensando nisso. Mas talvez um veleiro, em certas situações, não consiga vencer essa maré, né? Certas maré não consiga nem navegar. Exatamente. Lá é um pouco fora da rota dos veleiros, justamente por causa da maré. Até agora, mais recentemente, eu tenho encontrado mais veleiros lá no caminho. Até teve um que encalhou na... Está perdido, está encalhado até hoje. Ficou no banco de areia lá na entrada do rio Pará. Um veleiro estrangeiro. Faz uns 3 meses isso. O pessoal da vela deve estar acompanhando aí. Mas realmente, lá para a vela é complicado por causa da correnteza. Mas só concluindo, essa manobra que a gente demora, aonde a gente desembarca nessa manobra, a gente está a 30 milhas da costa. A gente não vê praia, não vê nada. O lanche do praticar a gente está lá no meio do mar. E a gente leva daí até chegar na margem, vamos dizer assim, mais quase duas horas e mais meia hora dentro de um rio. Aqui nós temos a nossa base externa lá. E depois mais duas horas e meia de carro até voltar para Belém. O total dá quase 20 horas. E esse embarque no mar lá é um embarque complicado? É um embarque assim, eu comparo como no nosso verão, aquele vento nordeste que está de verão, é assim praticamente o ano inteiro. É aquele vento de 20 nós, mais ou menos, nordeste também. Ele é um mar picado, porém ele é previsível. É diferente da gente que tem as frentes frias, listada, ressaca. É, aquilo lá, um metro e pouco, um metro e meio, bem batido. E como é que é o momento do embarque ali? Porque a gente já filmou, já mostrou o Santos relativamente alto. Eu nunca estava lá num dia muito ruim. Mas quando você mostra paradinho, é tudo tranquilo, né? O bravo está ali, a escadinha vem, ele pega e sobe e tal. Como é que é nesse momento lá, o mar? A gente faz uma sombra, que a gente diz. A gente coloca... O navio protege. É, a gente coloca o navio num rumo de 90 graus em relação ao vento, né? Como lá o vento é sempre na mesma direção, a gente já tem uma sombra padrão lá. A gente faz 330 e dá sempre certo. Aí você já orienta o navio antes de entrar. Quando você vai embarcar, o navio já está na... Pelo rádio, é. Quando a gente está chegando próximo do navio, a gente já avisa o comandante pelo rádio um pouco antes para ele já fazer o rumo adequado para a gente fazer o embarque mais seguro. O nosso embarque lá até é mais ou menos tranquilo, porque a gente já sabe exatamente o rumo que dá a sombra exata. O ser sempre o mesmo vento. É, agora aqui em Santos, São Francisco, já é diferente. Já envolve... A gente tem que testar, tipo, pede para o navio fazer um rumo, não ficou bom, pede para alterar um pouquinho, vai até chegar no... E também acho que a gente lá é mais exigente com a sombra. Assim, aqui eu já vejo o pessoal, às vezes, embarca numa condição até menos favorável, com mais onda, estão mais acostumados. Eu acho que o nosso embarque lá nem é tão ruim. Eu acho, é. O nosso embarque, a gente pensa em Santos, quem já viu ali, o pessoal que navega ali em Santos, o Guarujá, muitas vezes o prático embarca quase lá dentro já, é na primeira boia ali, ele deve estar chegando. E às vezes, muitas vezes, ele desembarca logo na última boia, quer dizer, quase dentro da baía ainda, né? Eu achei que ele seguia um pouquinho mais para fora, ali eu nunca acompanhei, meu nome. Ah, eu acho que talvez até devesse ser, mas na prática ali é bem, bem, realmente próximo. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Poupa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui, clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.